Música Bem-vindos a mais um programa do Toma Nota. Esta semana destacamos dois festivais na nossa região, um dedicado à truta e outro à cereja. Vila Nova de Paiva recebe de 2 a 5 de junho o 9º Festival da Truta na Praia Fluvial de Fráguas. Para nos explicar um pouco mais sobre a edição deste ano, temos connosco o Presidente da Autarquia, Paulo Marques. Sr. Presidente, esta iniciativa é uma ótima forma de promover este Ex Libris do Conselho. Sim, a truta é sem dúvida o nosso Ex Libris, é o que está na nossa bandeira, no nosso brasão, é o nosso produto característico e endógeno mais firme e que mais traz também gente ao nosso Conselho para degustar. Por isso, não podíamos deixar passar um ano sem ter o nosso especial da truta. Quais é que são os destaques a fazer do festival deste ano? A edição deste ano vai ter um pouco de tudo. Vai ter desde pesca desportiva, até uma conferência sobre a truta e sobre o rio, ações de repovoamento, as nossas sesquinhas gastronómicas, momentos musicais. É um pouco de tudo de modo a satisfazer os vários públicos. Este ano a programação foi alargada, vai haver mais dias para as pessoas aproveitarem. Porquê é que o decidem não fazer? Foi no sentido de dar um intuito mais científico também ao nosso festival. Estávamos a precisar de pensar a truta, de pensar o rio de uma forma mais abrangente, pensar um pouco o que é aquilo que poderemos fazer no futuro ou não com o nosso rio e de modo a valorizar a nossa truta. Por isso achámos que era muito importante também pensar a truta e não só comê-la. No fundo é isso. E por fim, pedia então para deixar um convite às pessoas para visitarem Vila Nova de Paiva. Sim, com certeza. Aliás, como têm visto ao longo destes últimos tempos, nós temos tido vários eventos de modo a que as pessoas venham ao nosso Conselho e é o nosso intuito que o continuem a fazer. Este é mais um motivo e mais uma desculpa para visitarem o nosso Conselho neste fim de semana e que provem a nossa truta, provem os nossos produtos, visitem as nossas terras, vejam as nossas paisagens, os pescadores que venham pescar também aqui as nossas trutas, de modo a termos um grande convívio entre todos. Um pouco mais a norte, em Rezende, a Cereja dá o mote para mais um festival na região. Esta iniciativa acontece durante dois fins de semana, a 28 e 29 de maio e a 4 e 5 de junho. Para sabermos um pouco mais sobre este festival, temos connosco o Presidente da Câmara Municipal. Sr. Presidente, quais é que são então os destaques da edição deste ano? Muito boa tarde, muito obrigado então pelo desejo de me dar de falar aqui uma vez mais da Festa da Cereja em Rezende. E respondendo diretamente à sua pergunta, é óbvio que aqui o mais importante vai ser a venda da cereja, não é? Portanto, fundamentalmente o que vamos nós fazer é promover a nossa cereja e aproveitar que os nossos produtores possam, enfim, dar aso à venda das suas produção, das suas cerejas, não é? E para isso nós organizamos, enfim, praticamente todos os anos, o Festival da Cereja, que este ano tem, vão lá, uma roupagem diferente daquilo que é costume, porque vai ser feito em dois fins de semana, dois sábados e domingos. Portanto, no último fim de semana de maio e no primeiro fim de semana de junho. Portanto, essencialmente é a venda da cereja, também se junta, como devem imaginar, outros produtos próprios aqui de Rezende, artesanato, enfim, todas aquelas, as compotas, os licores, as cavacas de Rezende, enfim, também são um rinho doce tradicional de Rezende, portanto, o artesanato, enfim, também vamos ter uma animação permanente de rua, também algo dedicado às crianças, para as entreter, não é? No fundo, durante enquanto os pais andam aí a comprar as cerejas, e depois mais para a noite, passado da noite, temos, pronto, uma parte musical, um bocadinho mais específica, dando o desejo a que consigamos ouvir a nossa banda de São Cipriano, uma das bandas de São Cipriano, e depois uma orquestra musical, enfim, para entreter aqui o pessoal, não é? Que está, no fundo, ávido de festas, e nós tivemos aqui há mais ou menos 15 dias, três semanas, a festa das cavacas, e efetivamente a animação da noite foi muito concorrida, tivemos cá muita gente, porque está toda a gente, enfim, a querer ouvir música, a querer dançar, a querer divertir-se, enfim, de algum modo, uma vez que tivemos, como todos sabemos, enfim, aqui dois, três anos sem fazer a festa da cereja, a festa da cavaca, portanto, enfim, o pessoal estava ávido de diversão. Portanto, fundamentalmente, como eu lhe disse, é a venda da cereja, como é logo. Esta iniciativa, de facto, assume uma importância muito grande para os produtores locais. Exatamente, também marca o início da venda da cereja, muito embora ela já se vá vendendo por aí fora, há cerca de 15 dias. A cereja, de exemplo, tem uma particularidade, que é da cereja que sai da zona baixa, portanto, na zona de margem do rio, não é? É a zona, enfim, que amadurece mais cedo, e é, segundo dizem os entendidos, a primeira cereja da Europa. Portanto, ela já se vende há cerca de 15 dias, e agora, como tivemos também, infelizmente, aquelas duas semaninhas de sol, e deu para, já temos aí cereja boa, ou a cereja, enfim, doce e crocante, para dar e para vender, não é? De maneira que, nesses dias, é a oportunidade que os nossos produtores têm de vender a sua cereja, e também de anunciar, enfim, a produção de cereja de resente, que irá ser feita durante o mês de junho, o resto do mês de maio, o mês de junho e praticamente o mês de julho também. Como é que está a produção deste ano de cereja? Eu, pessoalmente, por aquilo que já tive a oportunidade de falar com alguns produtores e com alguém com responsabilidades na produção de cereja em resente, dizem-me que é um bom ano de produção. Portanto, é uma boa notícia, e que bem precisávamos dela, porque tivemos aqui dois anos, duas colheitas, um pouco complicadas, prejudicadas pela pandemia, não é? Portanto, e também por anos algo complicados, por vista de produção. Felizmente, este ano, a coisa parece-me que está a correr melhor. Não tivemos ainda nenhuma intempérie, por assim dizer, que nos desse aqui problemas graves na produção de cereja, por vista agrícola, não é? Por vista de tempo, de modo que, se tudo correr bem, irá ser uma campanha de cereja bem-sucedida, parabéns de todos os produtores da cereja e parabéns do município de Calecente, como é evidente, porque a atividade da produção da cereja, portanto, a atividade agrícola da produção de cereja, é a que mais contribui para a sustentabilidade económica de Rezende. Portanto, é algo de muito importante para os rezendenses e para o município de Rezende. Obrigada por ter acompanhado mais um programa do Toma Nota. Regressamos daqui a 15 dias com mais novidades do Distrito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto